Olá, eu sou Camila, eu faço parte do grupo As Trovadoras, um grupo que faz um trabalho lindo de poesia pra criança, pra adolescente, pra adultos. Essas aqui são as componentes, Bruna Peixoto, a musicista, Adélia Flor, também grande poetisa já aqui. E a gente hoje veio se reunir pra fazer aquilo que a gente gosta demais, que é cantar, contar e falar de poesia pra criança. A poesia, ela tá aqui pra continuar, pra brilhar em todo jardim, em todo parque, em toda casa e pra todas as idades. Muito obrigada!